Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo com API na Binance Então caso você queira conhecê-lo, dá uma olhada aí nesse tutorial completo Então vamos para o vídeo Bom, sabemos que a adoção do Bitcoin no contexto geral é algo muito positivo para quem já tem a moeda, para quem está entrando nesse mercado Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, tem um lado aí muito negativo também Isso obviamente não para você que é holder, mas para quem está intimamente conectado ao mercado financeiro tradicional Em 2020, o dinheiro enviado pelos 2.5 milhões de El Salvadorinhos, por exemplo, porque El Salvador tornou o Bitcoin como moeda de curso legal ao lado do dólar Então essa grana dos salvadoreños que vivem fora aí do país, que foi enviada para dentro do país, para os seus parentes, conterrâneos, enfim Movimentou aproximadamente 31 bilhões de reais e foi responsável por 23% do produto interno bruto de El Salvador No entanto, 2 bilhões de reais acabaram indo para as contas de instituições financeiras que intermediam essas remessas Bom, e talvez alguém olhe isso e fale, não, não é tanto dinheiro assim, pode parecer pouco de primeira vista Mas para economias subdesenvolvidas como a da maioria dos países latino-americanos, trata-se de uma soma bem considerável Então a grana que ia trafegar através de moeda fiduciária, ou seja, dólar, euro, real, que moeda que seja E no caso de El Salvador, o dólar norte-americano mesmo Agora pode começar a trafegar em Bitcoin Mas diga-se de passagem, meus amigos, vejam só, se você vai transferir cerca de 1 milhão de reais Vamos pegar aqui do caso Brasil e Japão Essa transação vai demorar algo em torno de 7 dias e você vai pagar entre imposto no Brasil Taxas para o banco brasileiro, mais imposto para o governo japonês, mais taxa para o banco japonês Você gastaria aí em torno de 100 mil reais para mais E ia demorar pra caramba, cerca de uma semana Agora a mesma transação, feita através de Bitcoin, ia custar cerca de 1% do valor Em vez de 7 dias, ia demorar talvez uma hora, sim, se a rede estiver muito congestionada, algum problema muito feio Sei lá, umas 4 horas Bem, agora depois da implementação da lei do Bitcoin, que foi em 7 de setembro Que oficializou o Bitcoin como moeda de curso legal no país Os salvadoreños terão a opção de evitar as instituições financeiras tradicionais Ao fazer as remessas internacionais e poderão utilizar o dinheiro que seria perdido com o pagamento das taxas Para poupar ou movimentar o mercado interno Então em vez de usar dólar, eles vão usar Bitcoin Porque é muito mais simples, muito mais fácil e muito mais econômico Outra economia será também de tempo, né? 7 dias para 1 horinha aí, no máximo Bem, talvez você tenha visto aí protestos em El Salvador Porque eles não querem Bitcoin A população de El Salvador não quer Bitcoin Então, olha só Pra começo de conversa, tá? Eu fiz parte aí de algo terrível na minha vida Já confessei isso aqui pra vocês Já falei a respeito disso Que foi o MTST E o MTST, todo mundo sabe que tem uma ligação bem íntima aí Com o Partido dos Trabalhadores Justamente, o Partido dos Trabalhadores tem um método de atuação Que é muito presente nas redes sociais Quando eles falam, eles não falam Eles gritam muito alto nas redes sociais Tem repercussões gigantescas Mas quando chega no vamos ver Quando não tem como fazer bot Quando não tem como usar conta fake Que é quando a gente vai, por exemplo Para protestos presenciais Você sabe que, assim Os caras não têm tanta força quanto parece Então, você vê, por exemplo Foto, assim, de protesto relacionado ao PT É foto só da faixa É foto de... bem fechadinha, assim Pra pegar um determinado grupo de pessoas E tudo mais E se você for ver fotos justamente dos protestos Contra o Bitcoin em El Salvador Justamente são fotos, assim, desses ângulos E tudo mais, né? Uma das fotos tinha três pessoas A outra tinha duas pessoas segurando uma faixa E teve uma outra foto que tinha oito Olha, já, oito pessoas Mas era uma faixa presa, assim, num portão E não tinha bem como saber Se, de repente, aquela galera que estava ali Estava protestando mesmo Ou se eles estavam simplesmente Passando por ali, sabe? Então, inclusive, um dos partidos internacionais aí Que apoiaram esses protestos Que mandaram o documento oficial Para o governo El Salvadorinho É o PT Então, ele é um dos apoiadores Dos protestos anti-Bitcoin, né? Poxa vida Então, o que pode rolar, às vezes É talvez o povo de El Salvador Não entender bem como funciona Talvez os mais velhos Que não tem uma ligação tão forte, assim, com a tecnologia Ou tem alguma dificuldade em relação a isso Talvez eles continuem aí Através dos métodos tradicionais Mas quem entende como a coisa funciona O cara que entende que é muito mais barato É muito mais fácil É muito melhor Ele vai usar aquilo que é melhor, né? Digamos que o capitalismo, assim como um rio Flui pelo caminho natural das coisas, né? Você não vai ver um rio subindo uma montanha O rio vai descer a montanha Então, o fluxo natural das coisas É que as pessoas trabalhem com um método Que seja mais simples, fácil e rápido Então, se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe um like Um comentário E até mais!